Madeiradedemolição.com, a maior loja de fábrica, outlete de imóveis rústicos do Brasil com mega outlete. Produtos aqui com desconto de até 70% e cada dia uma oferta especial pra você. E tudo, tudo a pronta entrega. Vou começar falando dessa estante, a estante horta vertical de 1,45m por 275 reais. Olha esse puff, gente, rústico, cruzeta, moldurado de 45 por 299 reais. Mesa, são diversos modelos, por exemplo, essa é a mesa de jantar em madeira maciça tradicional natural, de 1,40m por 80, 12 parcelas de 69 reais. E pra finalizar, a banqueta ondulada natural de 55 por 40, só 169 reais. Tem muito mais porque você vai encontrar aqui um espaço com mais de 3 mil metros quadrados, o maior estoque, o melhor preço. Tem a linha industrial também, fala com eles agora que a Ricode tá na tela. Aonde tem São Paulo, Campinas, Mogi das Cruzes, Curitiba e Bahia, madeiradedemolição.com, mega outlete.